5 horas da manhã, a matança da vaca, câmera. Matança da vaca. Pode vir, vaca. A matança da vaca. Eu vou te dar! Eu vou te dar! Olá, Sr. Jorge. Quanto você pagou para o novo cara? 20 dólares? Não, muito dinheiro. Eu vou te dar! Eu vou te dar! Eu vou te dar! Ah, ah! Ah, ah. Ah, ah, ah! Ah, ah! Ah, ah! Ah! Ah, ah! Ah, ah! Ah, ah! Ah, ah! Não, 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 não. Ah! 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 Violating time Mmm So Green 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 . 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 Two more. . 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 Não, 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 não. O que é isso? 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 Ah, damn! Oh, shit! O que é isso? O que é isso? O que é isso? É isso aí, ó. O que é isso? A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL